Fala galera, boas-vindas a um draft de lealdade em Ravinica aqui no nosso canal. Negoche, você acha que você ganha tacar de gol de 3k de genus da farmar a nova coleção vencendo 3x4 por draft? Sim. Sim, dá, com certeza dá. Mass Manipulation, galera, isso aqui é muito forte. A gente tem que ter muita ilha, mas isso aqui é uma mega bomba, né? As incomuns, acho que são razoáveis. As comuns, mano, nada muito demais. Tem o counter e tem a visão da esfinge para o nosso deck de clear the mind, né? Começar com a Hara mesmo, velho. Isso aqui é uma mega bomba. O teto já caiu, metemos uma viga, a metade que não caiu ainda vai ficar lá até amanhã. O antigo forro todo, que loucura, Mari, boa sorte. O oponente também é o oponente. O pessoal que está passando para a gente também fez o Head Peek aqui. A gente tem de opções o counter, a Pteromandra, Aeromúnculo, Enguia. Interessante, interessante. Isso aqui não é exatamente a carta que a gente quer usar no nosso Simic Tempo, né? Tipo, a Pteromandra, velho. É a carta mais premium aqui. Ainda é uma cor só, deixa a gente flexível. Vai ser legal. Olha a Reclamation. A Reclamation é meio... Não é tão legal nesse draft assim. Eu acho que eu vou na visão da esfinge, velho. Não tem nenhuma outra comum premium. Tem o mensageiro, que é legal para a gente dar uma enrolada, segurar e pá. Mas eu acho que a visão da esfinge é mais relevante. REC nesse formato que meio que não faz nada, né? Apesar de ser uma das melhores cartas do Cubo. E banido, não construído. Ela é meio... Paia demais nesse formato. Ai, Groove Spyro. A Groove Spyro, entretanto, é... Tão busted quanto parece, velho. Tem decks bons para iniciantes? Vicky, se você procurar aí no YouTube, tem um vídeo do André, um motivo, cara. Tem um vídeo que ele pega o deck de reciclar e vai tipo do zero ao mítico em não sei quantos dias. Aquele deck é um deck legal para iniciantes, porque usa pouca carta rara, mano. Procura aí, canal do motivo, deck de reciclar. Acho que é o deck que eu mais recomendaria, assim, para quem está começando. Talvez eu devia ter pego o portão ali, mano. Depois que eu selecionei que eu vi o bagulho, velho. Eu acho que eu devia ter pego o portão ao invés do counter. Ou não, também. Que bom no portão. Ô, Virior, mandou o link para o vídeo aí. Valeu, meu querido. Linhas gerais, eu diria que o... Que o canal do André é bem legal para o iniciante, viu, Vicky? Ele é bem didático, assim. Recomendo você dar uma conferida lá. Normalzinho. Lepidolux, acertar a Gavintão. Valendo. Ô, louco, hein, Carva. 20 conto aí, mano, na mesa. E agora, hein? Quem é normalzinho? Medalhão Orzov. True. Pick 7 é bem tarde com o True, mano. Pick 7 é bem tarde com o True. Mas, para o Final Painting, a gente é melhor, mano. Para a gente se for achar, não tenho certeza aqui. Se eu quero o Locket. Depois eu vou usar o Locket, eu acho que eu quero um Locket azul, né? Hum... Vou pegar o Final Painting. Esse Gigante é Hot Garbage, velho. Tem um Portão Gru aqui. Tem nada que a gente quer aqui, mano. Desão 10ic voltou. Portão Hakkas, não é exatamente o que eu quero também. Portão Azorios legal. Grudion, talvez, dá pra usar. Talvez. Pegasinho, pra não assegurar, né? Bem ruimzinho também as Pegasus, né? Isso aqui é horroroso. As Pegasus pode rolar num High Alert também, se vier, né? É, então, o Abadie é antigo, né, mano? Duas cartas horrorosas. Medalhão Orzhov, razoável. Medalhão Orzhov é bom. Uh, esse anjo aqui é bustedzão, velho. Esse anjo é busted. Skytether também é espadas em arados, né, no nosso deck. Hum. Ezeron John, Chorex, nossa, mano. Olha o nível de desenterramento, velho. Grande Chorex, mano. Pegar o Bindin aqui, velho. E aí? Pegar o Bindin aqui, velho. Eu quero portões Simic e Orzhov. E as Odias, né? Gru e Hactus é desnecessário. Ah, Spyro é bom, mano. Mas, puta, isso aqui é super importante, velho. Super importante. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que duas pessoas passaram a melhor carta da edição. Eu não fucking acredito, velho. Galera, não passe essa porra aqui de forma alguma, mano. Você tá jogando de gru. Você abre isso aqui no pack 3. Dá um jeito de splachar essa merda, velho. Isso aqui é 150% busted, mano. Quem não conhece, ó. Quatro, branca, preta. Criaturas você controla, ganham mais um, mais um. Criaturas seus oponentes controlam, ganham menos um, menos um. Paga duas, branca, preta. Exile o card de alvo do cintelho de oponentes. E se for criatura, você cria um espírito, um barrão, voar. Dois barra dois, né, no caso. Isso aqui é ridículo, velho. Ridículo. Ridículo. O maior erro de design da edição é só que isso é raro e não incomum, tá ligado? Portão Simic, SlimeBind e Winger. Entre essas duas, mano. Acho que a gente precisa do portão, né? Google Vaz, salve, salve. Ô, Google Vaz, você sabe quem atende pelo nick normalzinho na Twitch? Por acaso? Você conhece essa pessoa no mundo real? Vou pegar o portão, mano. Ah, vai que, né? Vai que... Vai se achar verde e preto no deck? Provavelmente sim, Mari. Provavelmente sim. Crying Eyes. Vai a pena abandonar o verde, não? Ah, se for só Spyro, eu não preciso plachar, mas tipo, não custa muito eu pegar essas paradinhas, velho. Code ajuda a enrolar também, pra entrar as bombas. Admonition Portão Orzhov, mano, eu não tenho Portão Orzhov ainda, que Admonition é tão bom. Mas é tão bom. Eu tenho um Locket, né? Isso aqui é seis, mano. Eu acho que a gente consegue se virar depois, pra esplachar. Nossa, espadas em Arados voltou. Coisa linda. Portão voltou. Ou eu quero o medalhão? Não, Portão. Portão é mais prioridade. É, isso aqui não é uma carta Orzhov, né, mano? Se curte lore e gostou da explicação do plano de Caldian, fica na dúvida se os outros planos do multiverso são galhos quebrados da árvore. Então, parece que não, Google. Eu acho que a impressão que eu tenho é que é tipo uma Lara, velho. Que os outros planos estão além, tá ligado? A árvore e os reinos dentro de si são uma coisa separada, assim, mano. Pelo que eu entendi, é isso. Pelo que eu entendi, é isso. Boa tarde, bondoso 81. Tudo jóia? Nossa, um tru voltou. Jesus. Bodão daqueles brutos e com Satanás no coração. Bode é legal, mano. Bodão é da hora. Nossa, esse anjo é muito busted também, velho. Jesus, cara. Tudo mais ou menos. Sou novo no jogo. Como a gente pode te ajudar, bondoso? Obrigado pelo follow, aliás. Não sei se eu já falei, mas valeu. Você poderia me ajudar a montar um deck na Arena? Nossa, mano. Não, não poderia, velho. Sinto muito. E a mana base chora, chora, chora. Será que eu quero o Colosso? Eu quero o Portão? Ou eu quero isso aqui, velho? Não, o Bellhound eu acho que vai ser difícil, cara. Duas pretas, mano. Não, o Bellhound já é demais, né, meu anjo? Eu não sei se eu quero o Blade Juggler. Eu acho que eu quero o Colosso, velho. Eu quero o Colosso, cara. Vamos pegar outra coisa absurda aqui, mano. Admonition. Aí, pergunta se o Togepa ele vai saber. Ah! Nossa, isso aqui é bom demais, velho. Isso aqui é bom demais. Como você conseguiu abrir quatro bombas absurdas? Há uma hora a gente tem que se dar bem, né? Depois o Deploy é muito bom também. Agora eu vou tentar pegar todos os portão que vier. É, bondoso. Você pode procurar o vídeo do André no canal O Motivo, que ele explica o deck de Cycling. É um deck bom pra começar. Ai, que pena, né? Vou pegar o portão. Então, você poderia pelo menos explicar como eu faço pra montar? Eu ganhei uns pacotinhos e não sei de encaixá-los. Assista esse vídeo aí que o Virior mostrou, mano. Que é um deck legal pra iniciante mostrar, cara. Que é esse deck de reciclar, saca? Que é um deck bem legal pra quem tá começando, porque é um deck que não usa muita carta rara, saca? Esse deck é legal, mano. Mas, assim, o interessante também é você se inteira tudo no jogo, velho. Você já jogou bastante com os decks iniciais? Tipo, joga muito com os decks iniciais até você aprender as mecânicas do jogo, saca? Antes de você partir pra você querer montar alguma coisa. Porque aí você pode, sei lá, montar um deck e terminar não gostando. E aí você não vai ter recurso pra montar outro, saca? Eu acho mais interessante a gente passar uns dias só jogando com as cartas que você já tem e se acostumando com as mecânicas, saca? Porque eu acho que quando você entender direito as mecânicas do jogo é bem mais simples pra você tentar montar alguma coisa, mano. É, o canal do Motivo é bem legal também porque ele é bem didático, mano. A gente nem tem como não fazer certo e certo com esse picles aí, cara. É louco, sempre tem. Será que tem um guia pra iniciante absoluto no YouTube? Então, o guia pra iniciante absoluto completo eu nunca vi, mano. Porque sempre muda, né, velho, as paradas. Puta, e aí, anjo portão, hein? Uuuuh, Admonition... Pela terceira... Me enrolar com esse Manipulações One Splash? Vou nada, mano, vou nada. Ah, o azul, o azul, o verde não vai rolar, mano. O verde não vai rolar. Junk Troller pode ser um Pseudo Clear The Mind ali. Mas vamos pegar o Locket, mano. Então, 3 Locket. Então, Clear The Mind. Não vou querer usar Clear The Mind no meu Dex. Pô, a Panterinha aqui é legal pro começo da curva. Outro Locket. 120. Ai, facada. Facada no mito e os mitos mentirosos do Magic. Monohead não precisa no InterCereber, é só baixar os bits e bater. Não, cara, por favor. Não vem com essa conversa torta aqui nesse canal, mano. A gente não quer arrumar treta com ninguém aqui, né, velho. 6... Isso é muito conversa torta, mano. 7, 11... 11, 17, mano. 17 land. É, então. Esse é o atestado de não manjar mesmo, mano. Teramandra parece bem ruim aqui, velho. É verdade. É verdade por quê, mano? É verdade por quê, velho? Vai assistir um vídeo do 7 Manfield jogando de Monohead. Vai assistir a live do Sand Dog, MTG, jogando de Monohead. Você vai ver que você tá 100% errado, mano. 100% errado, velho. Pelo amor, cara. O padrão é 17 lands nesse draft? Talvez, Thales. Talvez 18. Oi, filho. Como tem deck que é mais control, você vai querer usar mais land, tá ligado? Pra se garantir. Tipo, aqui eu acho que eu uso 18. Mas é que a gente tem 3 Locket, então, espera, eu não preciso. Mas eu acho que dá pra usar só 2 Locket também. Eu tenho que tirar mais 2 cartas. Foda que eu pôr com pouca... Midway dá mais de trabalho de jogar, bom. Bom, mano, eu acho que Monohead é bem mais difícil de jogar em qualquer mid-range genérico. Mas quem sou eu, velho? Quem sou eu pra falar alguma coisa, mano? Não, mano, não tem essa. Nenhum deck você tem que pensar menos, galera. Isso não existe, velho. Nenhum deck você joga sozinho. Qualquer deck você acha que você joga sozinho, só é porque você joga mal e não tá tomando as melhores decisões. Por isso você já acha isso, saca? Simples assim. Gene, legal, boa tarde, tudo bem em você. Eu acho que eu não quero o Gate Colossus, na real, mano. É, então, uma Miss Play de Agro você perdeu o jogo, velho. Aí a galera vai, pega o Monohead, perde e fala Ah, o deck é ruim. Isso é bom na mão de Nob, porque tem sorte. Sei lá, mano. Se fuder, cara. Conversa torta, mano. Será que eu quero o Colosso só com seis portão? Eu acho que não, velho. Eu já tenho uns top-end bem da hora aqui. E aí, quantas lends eu tenho de cada? Ah, é o mendigueiro normalzinho, credo, mano. E aí, caqueteira? Comecei a curtir uns games? Ah, e você tá zoando a gente, né, mano? Era o que eu sempre quis, né? Então não é o mendigueiro. Então não é o mendigueiro, sem dúvida. Falando isso aí, não é, então. Pois é, né, Carva? Oito lend azul. Aí eu tenho quatro, nove branca. Tá legal. Aí eu tenho seis preta. Seis preta aqui me basta, velho. Eu tenho sete com medalhão. Sete preta me basta. E nove branca me basta também. Mas eu quero mais azul, velho. Azul, azul. Tenho cinco. Nove branca, onze branca. Oito azul, então. Oito azul não casta, exatamente. Pensando nisso. O no red só tem que fazer a jogada que passa mais dano. Eu tô lá e na facada. Tá bom, mano. E essa jogada é sempre óbvia. Ela é sempre óbvia. Sempre só tem uma jogada clara. É assim que é, mano, red. A gente pode tirar uma branca e botar uma azul. Nove azul não casta manipulação, velho. Quatro, oito branca. Dá muito trabalho montar um deck, né? Dá nada. É só copiar uma lista na internet, mano. Se você quer ser a pessoa que monta o deck, dá trabalho, sim, velho. Tira um draw da esfinge, joga uma ilha pra dentro. Interessante, louro. É que eu gosto disso, jogar com 18 land. Voltei aí. Melhorou o draft agora? Vamos ver, mano. Vamos ver. 10 land, eu acho que faz sentido, mano. A gente tem umas coisas que cantripa aqui, a gente tem os dois loquets pra dar draw. Faz sentido. Obrigado pela sugestão. Obrigado pela sugestão. Essa aí deu a 7x, certeza. Só picou as bombas. No momento que alguém fala que dá 7x, o deck não dá mais 7x, galera. É assim, é bem simples. Ai, ai, vamos lá, então. Bom, galera. Tem um negócio que chama Pontos do Canal. E tem um negócio que dá pra apostar eles. Vocês estão sabendo disso? Vamos introduzir a galera ao jogo aí. Cadê o negocinho de aposta lá, velho? Cadê o negocinho de aposta, mano? Essa rara aí vai ser difícil de gastar? Jura, meu querido? Jura, mano? Vamos começar uma aposta, então, galera. Vamos viciar a galera no jogo aí. Cadê o bagulho da aposta aqui? Degeneração, oh yeah. Então, ó, funciona assim. Eu vou colocar uma aposta aqui. Será que esse deck vai fazer 5 vitórias? Aí vocês podem apostar pontos do canal. O quanto quiser. E aí, vocês ganham pontos do canal. Vocês têm aí 2 minutos pra apostar. Vou botar 5 minutos na real, vai. 5 wins, galera. Eu acho que esse deck pode fazer 5 wins. Então, vamos apostar 5 wins. Aí, começou. Ah, e o armódio tá, 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 tá. Ok. Got it. Então, tá aí, ó. Tá valendo. Tá valendo as... As apostas. Apostem aí. Pontinhos do canal. Vamos jogar. Eu não fazer aposta. Me inserir da igreja. Imagina se desse pra apostar dinheiro. Nossa, mano. Aí eu não ia liberar, não. O louco pesado. Não quero ninguém... Ninguém apostando as coisas aí. No coisa, velho. Coloquei 5k no não. Desculpe-me. Bom, King. Bota onde você quiser, mas... Botem onde vocês quiserem. Vamos lá. Ah, essa mão tá legal. Grande chance dele não conseguir nem conjurar nada. Ô, louco, cara. Olha essa mão aqui, que perfeita, cara. Olha só. Olha essa mão. Conjuro tudo na minha mão, velho. É, então. O payout vai de acordo com o que a galera postou, né, mano? O oponente começou agressivo. Primeira play, turno 3. Não, eu posso fazer isso aqui, turno 2. E matar o drop de 3 do oponente, pagando 5 de vida. Tá suave. Nossa, o oponente veio muito agressivo, cara. 5 win, eu acredito. Aí, vamos que vamos, mano. A gente tem uma espada em arados aqui, velho. Tá suave, cara. Tá suave. E pode sacrificar o próprio artista. Tá. É, perdi. Ô, louco, mano. Ó a galera, velho. Olha essa galera, cara. Número da broca. Tá. O oponente tirou meu true. Bem chato, hein, oponente. Bem chato o que você fez. Fiquei chateado. Toma 1. Bom, nada pra gente fazer. Vamos dar um draw, né? Ô, lalá. Ô, lalá. Ô, lalá. Anjo da graça. Cosp lanço, ok. Ô, bondoso. Vai lá, my friend. Qualquer dúvida, é só colar aí. O que puder eu ajudo, mano. Boa noite, Mari. Boa sorte aí com o seu teto. Vândala, beleza. Faz com ímpeto. Vai dar bom. Fez com ímpeto. O anjo da desgraça. Sim, cara. O anjo tem flash. É muito busted, velho. 5, 5, 4 flash já é legal, mano. Ainda tem uma habilidade extra, velho. Do grave. Nossa, é bom demais esse anjo. Sou hack dos desde pequeno. Meus 5k estão em jogo. Se eu sair da live, eu perco os pontos da aposta mesmo se eu acertar. Não, Leonard. Você fez a aposta, tá apostado, mano. Relaxa que a hora que você abrir a live de depois, o que você ganhou, vai estar aí, se você ganhar. Tá, eu tenho o dispor aqui. Fazer isso aqui, fazer uma lane de passar. Começar a atacar aqui, né. Marsola degenerado. Primeira chance de apostar a win. Ai, pesado, mano. Que balde lentes hack dos, é. Pelo menos nós não somos o landlord da vez. Vai aí, oponente. Vai dar bom, mano. Vai dar bom. Eu vou tomar um aqui. Se quiser fazer um espetáculo, foda-se. Temo que saber quem deu a maior aposta. Eu acho que dá pra ver a aposta de todo mundo, o Google. Depois que ela finaliza, mano. Mas eu não sei onde exatamente você tem que clicar aí pra ver isso. Distorsores Orzob, ok? Ok. Ok. Nossa, a Admonition é tão bom, velho. Into the Royal por 3, mano. Cara, é bom demais. Aê. Aí, ó, Carvo. Essa vitória é pra você, hein. Não faz nada até o turno 3, não sei o que lá. Não dá, mano. Os decks agro não conseguem ser tão agro assim. Pra ganhar dessas bullshit absurdas que a gente faz, velho. Eu apostei 5 em, meu irmão. Ah, não, sim. Mas, dizendo no começo do jogo, mano. Ganha vontade. Vamos que vamos. Que vamos, né. Tá quanto o draft? Exclamação Current, o rupestre. Exclamação Current. É o mais novo comando incrível do canal, velho. Olha que legal. Se ganhar do alto valor dos pontos. Então, Leonard. Aí depende de quantas pessoas apostaram na outra opção, tá ligado? Eu acho que se você olhar o payoff aí, você consegue ver o... Se você olhar, tipo, o tamanho da aposta, mano. Porque aí depende, tipo... Se 10 pessoas apostarem não e uma apostar sim, aí você vai ganhar 10 pra 1, tá ligado? Depende do coisa, velho. Fala, Tofuzal. Tudo jóia, meu querido? Como você tá, mano? Pô, você chegou logo depois da aposta, velho. Se aposta for 7 vitórias, assim, eu sou eu andava a unha. Esse deck tá insano. Esse deck tá legal, né, mano? Eu gostei também dele, velho. Eu gostei. Exatamente o tipo de bullshit que eu gosto desse formato aqui. Porque dá pra fazer essas presepadas. Aposta pra live sem camisa? Não, mano. Quem quiser ver live sem camisa aí, é só a hora que a gente tiver 200 inscritos na Twitch, galera. Aí eu faço um mês inteiro de live sem camisa. A hora que a gente alcançar os 200 inscritos. Go to Horn Prison, Tofuzal. Pack sem camisa? Ah, vocês podem assinar o meu OnlyFans também, galera. Opa. E aí, eu quero fazer o Locket ou eu quero fazer o... Admonition aqui e ganhar um tempinho, mano? Eu acho que eu quero achar minha mana preta pra fazer o Seraphim, mano. É que o Admonition depois ganha mais tempo, né? É, vamos lá. Pra beber um copinho de detergente com quantos inscritos? Mil inscritos, facado. Eu bebo um copinho de detergente. Quais são as recompensas do desafio das cores? Não sei, Nuguri. Eu acho que é o deck inicial que o jogo te dá, mano. Eu acho que você ganha um deck de cada combinação de cor. Eu tenho a impressão que é isso, viu? Pior que pinho-sol, o cheiro é mó bem. Eu sempre quis beber aquilo. O cheiro é bom mesmo, né? E aí, Návicas? Salve, salve. Tudo jóia. Bom, compramos a mana do Seraphim. Vamos lá. Ó a animação. Pá, já jogou o Drafton de Ciência? Não, mano. Eu já joguei quando teve antes, velho. Com outra edição e eu não gostei muito. Eu não pretendo jogar essa agora, não. Mas eu já joguei na vida o Drafton de Ciência. Mas eu não lembro se era M19 ou M20. Vamos tomar, velho. Eu tenho anjo da graça pra comer essa parada aí. Certo, eram amigos que forçaram o Boros no próximo, se não fizeram 7 wins. Mas, pô, mano, nem tem Boros nessa edição, mano. Como assim, My Angel? Qual a diferença desse Draft? Nem vi ainda. O Drafton de Ciência, você não paga o custo de mana das cartas. Simples assim. Vamos fazer o medalhão aqui pra ter mais opção, velho. Vou dar esse code aqui. Exatamente, você perdeu e sofre a punição. Ô, louco, mano. Mas não fazer 7 wins já não é punição demais. Punicência de M21 é muito troll. Ah, todos são, mano. Qual que não é, velho? Qual que não é? Conjugar esse formato, interfere tutelage. É, se fazer tutelage e começar a encadear, drow spell, um atrás do outro, turno 1. É que eu acho que nunca não foi quebrado, né? Sei lá, mano. Esse colidir aqui foi um pouquinho chato, velho. Ah, mas eu ainda troco o anjo aqui. Seria legal usar o anjo pra comer esses 3-3, né? Se eu comprar carta, eu não como os 3-3... Bom, lógico que eu posso comer um 3-3 e chumpar um 6-5, mano. Jogar ilha, né? Acho que não pode ser bloqueado por tokens. Vou bater com 2 aqui. Se eu chumpar o 6-5 e comer um 3-3, é, então... A race é minha, assim, tô pensando nisso. Se eles não tiver embercleave aqui, tá suave. Teve palpite aqui, tava fazendo um café. Pô, Virior, teve, mano. Que pena, meu amigo. Você perdeu a degeneração gratuita aqui. Caraca, muito da hora. Vai continuar tendo? Vai, mano. Eu pretendo fazer... Faz dias que eu via os negócios de aposta e queria botar nos drafts. É que eu tinha esquecido mesmo que existia, mano. Aí eu terminei esse segundo draft, eu lembrei da parada e botei aí. Mas eu pretendo fazer sim, mano. Outro oponente. Outro. Ah, fala sério, bicho. Fala sério, cara. Eu devia ter tomado esse papo, porque aí eu ativava o anjo, mano. Eu adoro um joguinho de azar inofensivo. Quem não gosta, né? Uh, veio o mess. Veio o mess. Veio o mess. Eu tenho sete, no próximo eu vou ter oito. Eu vou poder roubar duas criaturas. Bom, oponente, joga aquele bichão aí de pé pra nós. O bagulho fica bom. Outro. Legal. Is it to lay now to say manipulation? Oh no, my angel. Ai, que delícia de cartinha. Que delícia de cartinha. Vale a pena? Botar isso no deck? Ou se vale, velho? Ou se vale? Vale. Vale. Ai, ai, ai. Vou morrer pra um skill de critiques aqui. A gente tem que desvirar pra poder usar o anjo, mano. Aê. Aê. Agora a gente não morre mais pra um burn. Eu quero usar o true ou o anjo, velho? Eu vou ser forçado a bater com os dois, né, mano? O oponente vai ter que chumpar um e vai ter só um 3-3. Eu posso usar o true, que eu vou a quatro de vida. Eu posso trocar. Eu tenho nove mana, eu posso usar até a visão desfinge depois, na real. Então, vou começar usando a visão desfinge. Ah, porque eu vou ganhar dois do true e dois do draw, cara. Acho que não precisa usar o anjo, não. O oponente tem que blocar uma aqui. A gente tá a seis, mano. Não tem nada que vai me matar aqui. É aquelas coisas que você fala logo antes de morrer, né? Porque se fizer o anjo, eu faço só o anjo, né, mano? Não era letal? Nossa, eu podia ter dado o devorar, mano. Eu podia ter dado o devorar, ô... Ô, Thales, é real, mano. Eu podia ter dado o devorar e matado o letal. Você tem razão. Tipo falar pro Lugacorda aguenta, é, então. É, podia ter matado, velho. Inescap, Inescap é o invés de guilds, ô, cara, velho. Uma coisa que eu perderia aqui, mano, seria aquele bicho 6-6 ímpeto. O 6-6 atropelar Riot. Eu perderia o jogo. Tinha que ter usado o Consume e batido mesmo. Ah, não, porque o Consume ia tirar o 3-3 do oponente. Eles ainda teriam o Chump. Não tinha letal nesse turno, mano. Oi, filho. Não tinha como dar letal, mano. Oi. Você tomou banho, Tomás? Que delícia. Olha a pessoa ir lá dar tchau, ó. A pessoa ir lá te olhando. Ixi, ela já entrou, filho. Ah, vamos manter. Aí, cara, tentar fazer um re-roll com os boosters de códigos pra tentar começar a conta com míticas e raras Coringa e cartas raras do meta. Nossa, que trampo aí no Guri. Mas vai na fé, mano. E eu não me daria esse trabalho, mas vai na fé, mano. Eita, um... Ah, eu sou só ir lá. Não é assim. Eu tenho a exclamação Lensqueel, não, né? Não tem. Exclamação MST Caralho, oponente Que ataque agressivo, hein, meu anjo Cê tá louco, cachorreira Spawn of Mayhem 3, 2, 1 Ah, se rolar um spawn não é tão ruim, né Não vai rolar porque Com as duas vermelhas, né Rolar um spawn não é tão ruim, mano Porque a gente tem o Final Payment aqui Meu turno Eu quero usar isso aqui pra matar um desses bichos Bicicreta Ah, o Biker é de War, mano O Biker é de War Seraphim? Seraphim, vamos lá O oponente vai mandar O oponente tem aquela remoção que exila poder 3 ou menos Que convenientemente não pega o Seraphim Eu acho, Nuguri, que a chance, mano De você ter um re-roll bom nesse caso É tão baixa, velho Mano, quantas vezes você vai ter que dar re-roll, cara E como é que você vai ficar satisfeito de qualquer forma, velho Com isso, não tem como Essa arte é linda, né, o Facada Não, Magali Villeneuve é estúpida, mano Essa mina é uma das melhores ilustradoras do Magic, cara Vocês botar lá no Skyfall Buscar pela arte da coleção, velho Olha as dela, mano Nossa, ela é demais, cara Eu acho que aqui eu quero blocar essa parada, mano O oponente pode pagar 4 pra matar meu Seraphim Mas eu ainda fico com os tokens, velho Não quero ficar tomando isso aqui Porque aí eu posso tomar tipo um Blade Jugger ainda Vamos dar o Double Block na fé Boa Vai, gasta aí o mana Nice Tem problema não, My Angel Tem que fazer Admonition aqui, né Não, o Seb McKeanon é estúpido também, velho Nossa, ele é muito bom, cara É, o Aspande do Seb John Avon Eu acho que é o melhor terreno, é John Avon A Magali é fantástica Tem muita arte da hora Tem muita artista da hora E a arte nova, Village Rides, pelo caralho Sim, mano, sim Tava até comentando isso aí, velho A hora que a gente tava fazendo o review de Caldeheim Mais cedo, cara É... Rebecca Gray também é nervosa Village Rides novo, mano Se fosse anos 90, assim Daria um fuzuê, né, cara Mas, como a gente tá em 2021 Tá de boa Porque é muito, muito da hora, velho Muito da hora Essa confeiteria não é assim Não, não que confeiteria, mano Fala, Batman Salve, salve Tudo jóia, meu querido E aí, Draw Vocês, mano Posso dar Draw Posso dar um Bounce Posso jogar o Anjo Filho, você jogou outro carrinho? Ah, Tomás Tomás Acho que a gente faz o Anjo aqui, mano Vai lançar o MTGA pro celular dia 28? É isso mesmo É isso mesmo, meu amigo Exatamente Confeiteria Manipulação de massa Ah Saiu no site oficial, Virior No anúncio lá, mano De Caldeheim Eles já botaram isso aí, cara Dia 28 Os celulares que preenchem as especificações lá Já vai estar disponível E eles falaram que o plano deles é, tipo Otimizar o jogo pra estar disponível em mais máquinas Conforme o tempo for passando Aí vocês podem conferir Lá no site da Wizards Acho que tá o link do anúncio, mano Isso é bem legal, velho Bem legal Otimizar É, bom Aí é Galera Lógico Camunciaram pra celular O que mais foi aparecer É hater falando Que, ó Eles não conseguem otimizar nem no PC Imaginando o celular Blá, blá, blá Mas, galera Paciência, velho Vai ser legal, mano Quem tem máquina boa vai jogar Mas a gente jogando é sempre bom Sim Vai ser bacana, velho Acho que vai ser muito bacana Bom, hora da bomba, né Hora da bomba, velho Agora foda-se, oponente Chame de cascudo Vai travar vários Grand Prime 2 É Pior que eu aposto Vai rodar melhor no meu céu Que no Note Bota fé, cara Eu já olhei A especificação do meu céu Ele não dá conta, cara Então eu não vou Não vou ser Não vou ser Beneficiado com isso Os céus que estão lá Especificado Lá recomendado É tipo Tudo celular de 2 mil reais Eu não vou comprar um desse também Então é isso Draft de bomba Tá legal o deck O Batman Tá bem legal, mano É pesado? Pô, Leonard Você tem que achar o artigo, mano Abre o artigo E dá uma lida, my friend Pô, gente Tão difícil, galera Tão difícil, galera Eu vou achar o artigo pra vocês E colar o link aqui, tá bom? Aí, ó Virior já colou o link Obrigado, Virior Você é muito um anjo, cara Ainda tem isso Já consertaram Menos 3 do bola? Sei lá, mano Sei lá, mano Espa não Mas Se não consertaram, velho É só hora que seu oponente Joga um bola Você bota inglês, mano Depois você bota português de volta Não tem caô, galera Eu parei de ler em 4G de RAM Precisa, bom E aí, Rafa Como você tá, mano? Suave? Tudo jóia, meu querido Ufo Luiz Obrigadão pelo follow O difícil é achar as especificações Do próprio celular Então, mano Eu tive que achar O link do Mercado Livre Que eu comprei o meu Dois anos atrás Pra Pra procurar lá Bota fé Qual o caô do menos 3 do bola? Para Parece que se o jogo Tá em português E se alguém usa o menos 3 do bolas O jogo trava Mas a lista é bem pequena Os suportados É, então É É que eu vou lá Alguns recomendados Eles também falaram que Que, tipo Não Não vai ser todos suportados Não são necessariamente aqueles Tá ligado Meu cheiro Se tem horas Parece que o jogador de Magic Quer que o jogo Deia errado Tudo o que a empresa faz Tá ruim Então, Ari Então, mano A negatividade Do jogador de Magic Em relação ao Magic Arena É um bagulho que eu acho Impressionante, cara Impressionante, mano A galera não consegue Abrir a boca Pra falar do Arena Se não for pra reclamar Ou pra falar Que o jogo é uma bosta Mas parar de jogar Ninguém quer, né, velho Eu fico impressionado Com isso, cara Bagulho é perfeito? Óbvio que não, mano Tem um monte de coisa Pra melhorar? Óbvio que tem, velho Mas, cara Não é você reclamando Incessantemente Que o jogo vai ficar bom, né, velho E, tipo Tem muito tempo ainda Pro bagulho melhorar, mano Comparo a Arena Do jeito que era Quando lançou Com agora, tá ligado? Olha o tanto de coisa Que já saiu O tanto de coisa Que ainda tem pra sair Só ter paciência, galera Ô, Rafa Obrigadão pelo follow Valeu demais Boas-vindas De repente o deck Virou um Razorios Flyers Agro, então Que me triga Firequare Até algoritmo Que arranja mertes Ah, isso aí Sem palavras, né Sem palavras Eu acho que eu posso Se eu tomar um de boa É foda Porque triga o Triga o coisa, né, mano Triga o caralho Blade Juggler Mas, por outro lado É Por outro lado Eu só ataco no ar O oponente pode ter Coisas que atacam no chão Que a Pantera vai adiantar Eu acho que eu tomo um De dano aqui Eu não quero trocar isso, não Acho que isso tá No escopo geral Os jogos de hoje em dia Estão cada vez menos finalizados Não é hate, não Só confirmação Mas, ô, Raiz Se você for esperar O jogo ficar finalizado Você não vai soltar nada nunca, mano A galera reclama Da porra do Cyberpunk Lá pelo mesmo motivo O jogo sai com um monte de bug E aí conforme passa o tempo Eles vão corrigindo, mano E boa, tá ligado Você vai jogando, saca E vai melhorando com isso, mano Se você for esperar o jogo Tá 100% finalizado O jogo não vai ficar finalizado nunca Especialmente Magic Que sai conteúdo novo A cada três meses, saca Essa é a questão, galera Num pleno 2021 Não existe mais isso De jogo finalizado Vocês têm que entender isso aí Toda Toda indústria de jogos Se adaptou a esse negócio De lança primeiro E corrige depois Saca? Não tem nenhum jogo Contemporâneo Que Que vai ser assim, galera Na boa Não dá pra você esperar Que nenhum jogo Vai estar finalizado Em 2021 Essa é a fita, mano Pensei que a galera acredita Com medo Que a longo prazo Vai dar mais gente no físico É, então Mas puta Besteira também, né, velho A galera não entende Que o crescimento do Arena Ajuda o físico a crescer, né, cara É complicado, mano DTS, DMS E lançar jogo bugado Eu amo todos Da hora Então Então Eu comecei a jogar Skyrim Joguei meia hora Perdi a paciência Parei, velho O Elder Scrolls anterior É a mesma coisa Acho que era o Oblivion Também Mas daí tem que reclamar Assim Mas ô Leonard Se a indústria inteira Que faz isso, mano Não vai existir Jogo finalizado, galera Bota 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 a consciência Na cabeça, gente Por favor, velho Não adianta Reclamar isso, cara Eu gosto do jogo Ele é razoavelmente funcional Meu único problema É a economia deles Está muito predatória Ah, velho Aonde, mano Muito predatória Aonde, cara Você tem duas opções Você pode gastar seu tempo Você pode gastar Seu dinheiro Ou você pode jogar Com as cartinhas Que você tem, velho Você quer baixar o jogo Montar o Gru Adventures Tier 1 Pegar Myth E você não quer gastar Nenhum esforço Nenhum dinheiro com isso Bicho Aí o problema Não é a economia do jogo Cara O problema é A sua falta de paciência Né, mano O que que tomou Esse Nossa Pteramandra Beleza Foda-se Fazer o anjo Aqui, então Nossa, Narina Gastei 5 doletos Sou rico É, velho Eu tenho a porra Da God Account Tenho todas as cartas De todos os formatos Mano Gastei 35 dólares Nem precisava Ter gastado isso, mano É muito suave, mano É muito suave, mano Falta a corta azul Aqui Vigilância Vigilância Bate Agora a gente tá suave, mano A gente vai Jogar mais o deploy Aqui pra botar mais bicho Falta essa transação em dólares Podia fazer uma parceria Pagar com reais Mais em conta Não, aí é o que eu falo pra galera O Crass Que empresa que tem interesse Em investir no Brasil Em pleno 2021, mano Se você tivesse Uma empresa, cara Internacional Você teria interesse Em fazer negócios No pior país do mundo Velho Eu não teria, cara Eu não teria, mano Mas uma Blizzard faz isso Não, eu boto fé Que a Blizzard faz É questão de escala, né, cara Porque tem uma questão De escala, né, mano A Blizzard tem Bem mais jogos Cara Tipo assim Tem um custo Pra você botar Essa estrutura Em outro país Tá ligado A escala da Blizzard É tão maior Que pra eles É, vacileio, cara Vai disponibilizar Morrer bicho, sim A escala da Blizzard É tão maior Que pra eles Compensa, mano Mas tipo Você acha que a Wizards Olha o trampo Que eles vão ter Pra não ganhar Tanto lucro Tá ligado É uma questão de esforço, mano Não é simplesmente Chegar no país E falar Vou vender pra eles Não, mano Você tem que montar Um arcabouço Você tem que fazer Parceria com alguma empresa Que vai fazer Essa cobrança Que vai fazer Esse Esse rolê Pra você Tá ligado Não é só você chegar E falar Vou Vou botar Minha grana lá Que vai dar bom Saca E pra Blizzard Descompensa Porque eles tem Vários jogos Eles tem Hearthstone Overwatch Eu vou botar Eu vou botar O Skambau Mano Agora só o Só o Magic Arena O volume de transação É muito menor Pior que o país Acho que é exagero Tá bom então Você acha que é exagero Quem sou eu Pra discutir Quem sou eu Pra discutir Tá super de boa A situação Aqui Meu turno A gente já tem As quatro azul Aqui nas lands Quantas lands Eu tenho Oito Eu posso dar Mess pra dois Ah não Isso aqui é um Orzhov Locket Que merda O que eu fiz Aqui Tá meu turno Virei as Mano errada Posso dar Mess Manip Pra dois Mess Manip Pra dois Tira essas Oligarca Vigilância Vigilância Brasil Brasil não é um País É Se você olhar A definição de país Como um arcabouço Jurídico Que zela Pelo bem estar De sua população Brasil com certeza Não é um País Mano A gente tem Letal Aqui Cinco nove Não Não temos Letal Oi meu anjo Ah o True Mata Né Mata Mata 女 Mata Mata SR J sure Mata Mata Car Mata 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 L' Mata 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 LB Ae galera Nice Nice, nice, nice Nice, nice, nice O sonho está vivo então Vamos que vamos 4 wins galera Ô louco hein 4-0 Esse deck está lindo velho Beautiful stuff Que mesinha de buenas Dá para aumentar a aposta? Então, depois você acaba não mano Aí Hora que A gente ganhar a quinta Se a gente ganhar a quinta eu posso encerrar essa aposta E fazer outra né Aí a gente dá o prêmio dessa E eu já posso lançar outra já para a galera Quando a gente joga primeiro Eu vou equipar mano Eu tenho uma carta morta na minha mão Mas eu acho que dá para equipar Com o pegazinho Só que pode ciclar também Borbis GP Obrigadão pelo follow Boas-vindas Aposta vai ter troféu? Acho que sim mano Acho que sim Ó o facada zicando o nosso draft Eu nunca fiz um 7-0 Quando alguém falou que o deck é 7-0 Certeza Mas nunca velho Onde ele Tá falando sério Eu acho que vou ciclar isso aqui Eu acho que vou ciclar isso aqui pra dar um draw. Ah, portão, tá ok. A facada falou isso e vai postar contra, pode anotar. Ai, 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 vamos bater mais um. Nosso oponente jogar um drop de 4 aqui, a gente tem um final payment, tá ok. Não jogaram nada, estão na zica da massa, nervosa. Descartou uma carta vermelha. Bom demais, hein, oponente. A gente também na zica. Tô uma maninha aqui pra rolar aquele true. Se fosse uma noiré de facada, eu ia dar o win no 7-7. Ai, galera, não perdoa, né, mano. Vou fazer o true aqui, porque o anjo tem o potencial de dar um ambush, né. Credo em oponente, só no 4-color. Performance de ponta, beleza. Acho que essa carta é relativamente bem fraca nesse formato, mano. 5 mana é muito, velho. 5 mana é muito. 5 mana é muito. 5 mana é muito. 6 mana é muito. 6 mana é muito. Quatro portão azores no deck. A gente tem 40% de chance de comprar uma... 40% de chance de comprar uma ilha. Como chama performance de ponta inglesa, get the point, Carva. Quem perdoa o PC do B Se eu fosse o Mano Red O Miguel Chester poderia pôr o filhote dele Pra jogar, caralho Ai, bicho, bom demais Oh, ilha Como eu gosto de uma ilhazinha Fazer Admonition aqui Posso fazer a Pteromandra Fazer Admonition Comprar uma cartita, né Olha o anjo, quase Vai lá, oponente A gente tá aqui só no Azorius Tempo Beleza Ok Outra ilha é bem legal, mano Que a gente tem a Seraphim Com Essence Capture aberto, velho Daoríssimo Daoríssimo Guardião Trólico Tchau, Guardião Trólico Adiós 5 in, galera Não é que veio mesmo? Valeu, oponente O maluco não mostrou nenhuma carta Custa menos de 5 cmc Ai, ai, ai É real, né, mano? É real Bom demais, galera 5 a 0 Então vamos fazer o rolê da aposta Aí Pausar a gravação Vamos lá, galera 5 a 0 Rumo ao troféuzão 98 no troféu 98 pra 2 Nossa, mano Caralho, galera Quem apostou no não Ai, se ganhar Vai ganhar Muita moedinha Eu tenho que dar uma revisada Nos prêmios do canal também Porque com esse negócio de aposta A gente tem que dar uma subida Nos valores Né, velho Se pá Eu jogo primeiro Hum Eu vou manter Pteramandra Acabou as apostas Já era 2 minutos só O JC Eu não botei 5, mano Eu não consigo ver Se acabou ou não, velho Eu acho que eu não tenho acesso Mas esse pá já acabou Porque já tava lá disponível Pra eu escolher o resultado Então acho que acabou, sim Batei com a Ptera Tá Imaginei que ia ter algo assim Fazer o medalhão Azorius Que eu vou ter duas Azul, né Pô, Infect é mó da hora A parada é que aposta na média Perde dinheiro É Ah, mas é Bota fé Ahn Ahn Tá Isso aqui é o tipo de coisa que eu não devia deixar entrar. Ah, 5-2 não né meu anjo. Ah, 5-2 não. Oh, cacete de agulha. Acho que eu tenho que comprar duas. Vou passar o Deploy. Só o deploy, então tem que estar trocado. Aqui o oponente pode simplesmente pagar uma vermelha e irritar direto, né? Você pode até dar do draw. É, tá vendo? Ah, mas tá de boa comprar o bastante terreno. A gente tem card draw aqui, né? Ah, e Blade Juggler é isso que eu temia. Mas ok. Ô bicho, fala sério. Bom, tem um espadazinho arado aqui. Será que eu quero usar? Eu quero usar o Final Payment. Blade Juggler é com preto assim? Eu acho que é melhor como um da edição em geral, se pá. Ou uma DAS. Não vou usar o Sky Tether aqui não, velho. Eu consigo blocar esse bicho. Acho assim possível que a gente vai dar um Double Block e o oponente vai tentar interagir em Stunt Speed e a gente pode responder com o pagamento final. Se ele só atacar e quiser trocar o 3-2 no 2-2 Token, eu também tô ok também. Aqui eu quero achar Absolution, velho. Hactos vai penar demais se a gente resolve uma, mano. Blade Brand aí. Tá. Tá bom, quero ciclar uma carta. Beleza. Skewer. Bom demais. Isso aqui fica uma criatura. Escolho um alvo. Só que fica uma criatura essa aqui. Bom turno pra nós. Ah, não. Tá. Oh lá lá. Eu quero dar isso aqui. Eu acho que não. Bateu. O Bonente pode gastar um ali mesmo. Só a gente não tomar uma Farra da Broca agora, que tá bem suave, velho. Tamo bem suave. Tá bom. Posso usar o Sky Tether. Tá bom. Ah, é concede o oponente. Concede. Olha o Drill Beat. Um turno too late, né? Nossa, mano. Ai, ai, ai. Eu tenho oito mana. Posso fazer dois tokens por turno. Vambora. Posso até fazer essa Panterinha aqui. Vai lá, oponente. Boy, your lips taste like a night of champagne. Mas aqui so again and again and again and again. Tchau pro meu toptero. Tchau pro meu toptero. Triste, hein? Pô, meu anjo. O bagulho ainda põe token, mano. É muito insano. É muito imbatível essa carta, cara. Ai, puta, errei aqui, mano. Errei, errei. Podia ter batido com o gato, não. Erro meu, velho. Erro meu, galera. Mas eu não acho que tenha nada que o oponente pode fazer aqui, né, velho. Não, Virior, você só cria fija com os bichos do cemitério do oponente, mano. Mas é, tem o 6-5. Boto fé, tem mais um. Justo, né? Ah, sei lá. Aqueles erros que não importam, né, velho. Isso aí, galera. 6x0. Nice. O oponente vai pôr uma crasis na mesa, né? Se der, deixa a faca quente na manteiga, então, velho. Olha esse deck, mano. Que deck delícia de jogar, cara. Muitas áreas boas. É, tem os dois anjos, tem Manipulation e tem Absolution, velho. Olha essas cartas, tá ligado? Quatro cartas nível A. Anast, 1997. Ah, essa mão tá boa. O que você pode fazer, Ari, é salvar o seu deck, né? Tem como você deixar ele salvo na arena. E aí, depois você joga com a galera, velho. Combinar com os amiguinhos. Falar, pô, e aí? Vamos tirar um x1 de draft, tal, tal, tal. Aí você joga no desafio direto, né? Dá pra fazer isso. Ai, galera. Cadê a nossa Lende Preta, hein? O oponente já veio na Growth Spiral, nervoso. Fez nada. Bicho com flecha aqui. Tô achando o nosso oponente tem aquele... Aquela desgrama lá, velho. Ou a mística de gola, viu? Amigos, comprei uma box de Calde Heinz. Será que vai dar bom? Ah, ruim box nunca dá, né, mano? Ruim não dá, velho. É mó da hora. Abri cartinha. A gente comprou pra draft. Não, muito da hora, mano. Muito da hora. E aí, galera. Eu faço esses medalhão ou não? Tem muito cara de mística de gola isso aqui, velho. Só passar. Não fizeram nada. Jogar draft depois, juntar os comentários com as Lendas. Aí a loja nos deu mais umas coisas pra prêmio quando falamos que era draft. Da hora, mano. Da hora. Que legal, velho. Já rolou três Loss? Não, mano. Ainda não. Estamos 6x0, Carvo. Eu posso ficar passando, mano. Eu tenho dois bichos na mesa, eles não têm nada. Eu não preciso jogar pra dentro da Mística, né? Mas eu acho que vou fazer o medalhão, não é real? É, tinha Mística mesmo. Tinha Mística. Ah, é Chilibi. Chilibine. Puta, Orzov Locket, mano. Orzov Locket. Emponente, não vem com o Quench, não, vai. Não veio. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Vou tentar matar esse Chilibê aqui. Se o Chilibê for jogar mais um, vou restartar junto para tentar cair na mesma mesa que você. Mas por que você quer fazer isso, mano? Por que você faria isso, mas She-Hee? Simic parece que é um match bem ruim para a gente, mano. Não dá para dar de munition isso aqui, velho. Ah, perdemos, mano. Aqui a gente perdeu. Não adianta não bater porque a gente toma o Chilibê também. Eu acho que essa facada aí nunca aconteceu, na real, mano. Sinceramente. Ó, a Panterinha. Só deve dar uma torcidinha, o mundo era melhor, então, mano. Bater aqui, velho. Quando a gente vai fazer o Chilibê, girar a Pantera, aí eu posso chumpar, eu vou ter que chumpar com o Pegasus. Ok. Maior false flag da história do Brasil, então, mano. Então. Ah, eu tenho sete só, velho. Tenho sete mana. Sete mana, velho. Eu acho que eu tenho que dar o Manipulation agora. Se ele tiver uma Biomancia, a gente já perdeu de toda forma, né? Se eu jogar isso aqui, não vai bastar, não. Não vai bastar. Se ele tiver Quench, velho. Nossa, não. Não vai bastar. Sem ataques, eu posso ter que chumpar com isso aqui. Slime Bind, beleza. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Eu acho que tem atropelar, mano. Eu acho que tem atropelar, só que está custando 5 para dar adapt. Vai ficar 3-2, 4-4, não vai dar. Tem que dar isso aqui e comprar alguma coisa. Isso aqui vai custar só 4. Caralho, Landlord Life. Eu consigo dar Death Touch e pumpar o bagulho, mano. Será que eu tenho que tentar ganhar o jogo agora? Eu posso bater 5 e tentar ganhar na volta, mano. Minha próxima conta vai chamar Adélio Bispo Perdeu Letal. Meu Deus, mano. Ai, caralho, velho. Muito bom, facada. Parabéns. Ah, fuck, perdemos, velho. Eu fui grid. Acho que a gente ia tentar ganhar aqui, mano. A gente perdia para uma remoção, velho. Mas, sei lá, mano. Será que eu fui muito ganancioso, velho? Acho que eu tinha que ter dado a David passado só, na real. Para não tomar. Mas, enfim. 6 a 1. É... Lepidolouco e facada só torcendo pela derrota aí, né? Esses caras agorando tudo que pode, né, velho? Galera só agorando, bicho. É, então. Acho que seria melhor ter segurado, velho. Eu fiquei muito... Fiquei muito seduzido pela ideia de encerrar o jogo. Oi, meu anjo. Mas late game a gente ganha, mano. Tinha que ter segurado. Oi, filho. O que você tá vendo aí? Tadããããããããão. Mostra, papai. Uau. É, galera. Vamos sossegar a periquita, né? Essa é a lição. Ponente de Azorius também. Vixe. Vai fazer guia de débito para a próxima coleção? Sim. Guia de coleção me ajudou bastante. Obrigado. Imagina, Mr. Mattress. Imagina. É, então. Resolvi a Absolution. Eu começava a spamar token, velho. Medalhão. Mas é, a gente quer ser ganancioso. Perde. O oponente tá no... No... Esperzão também. Hum... Se eu faço Locket eu tenho até 3 mana. Eu posso fazer Seraphim passar. A gente não tá sob pressão, mano. Vamos estabelecer aqui. Vamos dar essa Admonition aqui para dar uma enroladinha também. Ah, só o Nectar, o Viroir. Qual foi a última edição Paya que você lembra, mano? Kaldheim braba demais. Enticar braba. M21, apesar de ser um Core 7, acho que foi o melhor Core 7 que a gente já viu, tá ligado? Ele viu mais muito mal. Ele tava okay, e tem uma ambulância, aí é que eu acho que brilha muito boa que seu o número é bem lucrado, tá ligado? É... Saca! Greed não ensina nunca A gente tem 6 aqui THB foi o último lixão Ah, Terus nem foi tão lixo não, mano Até que foi uma adição legal Se desconsiderar aqui Printar o Uru Foi até que uma adição legal Se você fingir que o Uru não existe Olha o resto da edição, que da hora Ai, 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 exaltação Eu achava muito sacal de jogar Bota fé, Terus não joguei nenhum draft A gente sabe que foi o pior Ah, assim, se eu olhar para as 4 edições Que saíram no passado, eu acho que Terus Foi o pior draft mesmo, mano Mas, ai, beleza, tá ligado Vou dar esse code aqui Nossa, eu poderia ter dado o code instant speed, velho Porque era uma trick, eu não considerei isso aí Se nem que o oponente jogar mais um bicho aqui Já não ia pegar mais Porque o code é para não desvirar, né Code não é tão importante, assim Usar no seu turno igual o Admonition, por exemplo DFT, o Drain deve ter sido bom Meu Drain não é legal, mano Meu Drain não é bem diferente, cara Que eles conseguiram fazer um... Uma edição em que era viável você jogar de monocolor, mano Isso aí é muito da hora As bases de mana é totalmente diferentes, saca Meu Drain foi uma bela edição, velho Porra, minha cadeira aqui parece estar meio quebrada, mano O bagulho do braço, sei lá, velho Tirando o Oco Ah, o Oco é bom demais, né O Oco é até bom demais, né Não é, mano É que o Drain, sim, cara É que a galera errou um pouco a mão no power level, velho Mas eu acho que questão de design, mano De mecânica das cartas De setting, de flavor, velho O Drain foi uma das melhores edições que eles já fizeram, cara E foi uma edição que trouxe muita gente para o Magic também, mano A temática, eu achei... Puta, o Drain absurdo, velho Absurdo, cara Inclusive o efeito de Eudrain é não ter defeitos É isso, mano Eudrain é a perfeição, cara Eudrain é o padrão ouro do Magic, velho Ah, com certeza vai mudar muito quando cair Isso aí, não tenha dúvida, mano Nossa, essa Exaltation é muito pesada, velho O que é isso, cara O único defeito de Eudrain é o Merfolk Mila 4 Ah, mano Isso aí é aquela consequência da galera chorar demais, né, velho Merfolk Mila 4 nem fazia nada, mano Traff contra Player, mano Você via essa porra, velho? Cadê aquela pessoa que fala Seraphim e tal, né? Ia ser a braba Ia ser a braba Eu de Eudrain ia chamar 11, mas até aqui Oh, louco, oh, louco Oh, louco O foda é que Skytether não pega esses decks, mano Mas eu posso fazer tipo um Skytether E usar a Pantera O Skytether nisso aqui Com a Pantera eu seguro os bichos do chão Mas isso aqui não vai durar muito, mano A gente tem que achar A gente tem que achar o MES aqui Oh, louco, velho Vou ganhar sozinho Não vai não, facada O Lepidolouco é trairão também Também tá torcendo contra a gente Não, Companion é genial, velho Companion é genial, cara Eu acho mais da hora que eles façam coisas Tipo o Companion E que isso dê errado Mas pelo menos tentaram Do que eles não fazerem nada assim, tá ligado? E o Magic estagnar, velho Ah, meu irmãozinho é o Chavanha, mano Oh, louco, velho Ah, que da hora, mano Caralho, que saudade, mano Tava pensando no Chavanha esses dias, cara Que loucura, mano Que loucura, Carvo Ah, depois o Nerf ficou mó de boa, mano Ficou mó de boa Mas é isso Em geral, minha opinião sobre o Companion é essa, cara Melhor eles fazerem o Companion E dar errado E nerfar depois Do que eles nunca fazerem nada inovador do tipo E o Magic estagnar Porque vocês lembram Quando o Magic ficou vários anos Só fazendo coisas sem graça, mano Vocês lembram disso, galera? Nerf foi ter que parar pra levar a mão? Sim, antes você só podia castar, velho Era absurdo Troca aqui É, castar do sideboard era 100% bullshit, mano Mas Enfim Não, era side sim, ô Carvan Ocupa slot side Sempre ocupou, mano Sempre ocupou Esse era o Esse até era O coisa Ah, você começa com uma carta extra E o E o custo é você perder um slot de side Essa era Essa era a piada, mano É, então Camigawa Tipo Camigawa Tipo Tipo Mercádia, né, velho Saudade do Magic das Antigas Focado em tribos Como foi investido em Legends E como foi Zendikar e Kaldrein também, mano Literalmente O Zendikar parece tribal O Zendikar é Kaldrein é tribal, mano Claramente tribal, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual a carta da história do médico que você mais gosta, amigo Xeiras? Nossa, boa pergunta, mano. Tem tantas, cara. Tem tantas, mano. Só tenho dois tokens aqui. Se eu tomar, eu perco pra muita coisa, mano. Tipo True. Tipo IgG. Nove. Posso fazer dois tokens e não dá pra fazer isso. Como é que eu vou ganhar esse jogo, mano? Eu preciso achar a Manipulation, velho. Acho que a gente só ganha aqui com a mesma Manipulation. Pteramandra. Tem pouca carta que se faz encantamento, né? Sim. Nossa, oponente. Valeu, hein? Jogou a Pteramandra na Absolution. Valeu. O foda é que se eu der aqui, isso aqui ainda vai trigar, mano. Oi, meu anjo. Ah, ah, ah. Yes, filho. Acho que é melhor fazer o token chumpar, na real. O que é que eu chamo você, miguxo? Pop? Papai, mano. Mas papai é falado por bebê, né? Tipo, papai. Sei lá, mano. Voias de bebê. Mas não falo português fluente ainda. Ô, garoto. Agora a gente começa a jogar, bicho. Agora sim, cara. Agora sim. Agora sim. Boa tarde, meus cheias vão me encher a cara hoje. Ah, mais tarde, mano. Mais tarde. Fala seus top 3 decks favoritos de qualquer formato. Pô, no guri. Sei lá, mano. Que existe hoje no Magic, cara. Os decks de biker, capeta. Eu joguei muito de... Eu joguei muito de capeta da bicicletinha, mano. E gato e forno. Das coisas que eu joguei no Arena, é o que eu mais gosto, velho. Dentro de tudo que eu joguei no Magic Arena, assim. Aí antes do Arena, eu joguei tanta coisa legal, mano. No meu Five Color Control, que eu jogava na Rap. O Lepidolouco pode atestar. Eu gostava muito daquele deck. Na época do Kitchen Table. Eu gostava muito de jogar com o meu Mono Black Agro. No Pioneer também, que eu joguei há alguns meses. Sei lá, mano. Deck passado. Eu curto... 2007, quando eu jogava no Magic Orchestration, eu curtia pra caralho jogar com o Life from the Lone. No Legacy. No Extended. Tanto deck, mano. É muito difícil, velho, falar top 3 deck de qualquer formato, cara. Porque é tanto deck, mano. Eu já vou fazer mais dois tokens. Que delícia de deckzinho. Oh, que cartinha quebrada do caralho. Então, acabou os tokens pra nós. Oh, Mesma Nip. Vai deixar 3 pra blocar? Eu não vou deixar nada pra blocar aqui, não, mano. Vou roubar essas paradas aqui. Bater 10. E eu ainda tenho uma remoção aqui pro final do turno. O cara tem 3 cards na mão. Ah. Sei lá, mano. Ai, 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 ai. Cai as ref. Não, a quench é muito ruim, velho. Mas a galera adora usar, né, mano. Nossa, impressionante, cara. A galera adora aquela porra, velho. Tá de boa aqui. Tá de boa aqui. Oi? Saúde, Tomás. Tinha até jogado essa land aqui na real, mano. Não custa nada pra mim. Porque eu já ficava com 12. Tinha por que eu não jogar. Ai, resolveu. Ô, arrombado. Essa aqui vai ganhar mais 4, mais 4. Vai ficar 5, 6. Acho que eu já vou usar o Selamendo agora, já. Duelista, beleza. Nossa, dá hora. Puta, eu já ia ter deixado 1 pra blocar. Isso aqui vai ganhar mais 6, mais 6. Eu vou ter que chumpar com o Anjo. Eu já ia ter deixado 1 pra blocar, galera. Ó, que merda. Errei. Errei. Emocionei demais aqui. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ah, eu posso. É verdade. Eu não preciso chumpar, não, mano. Tem o ETB do Anjo. Resolver, tentar resolver ele agora. Se eu tomar um counter. Nossa, eu vou aqui. Por que chumpar? Ué, é porque eu não ia trocar aqui, mano. É, sim, 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 sim. Considerando isso, sim. Isso aqui é o Anjo da Guarda. Pois é, mano. Isso aqui é o Anjo da Guarda. Ai, ai, ai. Que tensão esse jogo. Jesus, mano. Ai, ai, ai. E aí, ai, ai, ai. 4, 5. 12 mana. Posso fazer o True. Fazer até 2 Token. Eu bato, eles são forçados a blocar. Já é um Token. Com o True e com o Token são 2 Blocker. Vai lá, oponente. Vai lá, oponente. Por que não tem carta, Thiago? Tem que ser carta de criatura, mano. Não é qualquer card, velho. Não é só pagar 4 faz Token. É, não. Nossa, se fosse qualquer carta, eu tô louco. Quer deixar essa carta ainda mais quebrada. O Token vai interagir aqui. O Token vai interagir aqui, beleza. A gente chumpa no True. Paciência. O Token vai interagir aqui. O Token vai interagir aqui. O Token vai interagir aqui. Ah, garoto Nossa, que jogo tenso, velho Credo Prevalecemos 7x1, galera 7x1 Nice Troféuzão Pontinhos pra galera Calma aí que eu já vou pagar vocês Nossa, que jogo louco É isso Conseguimos uma vitória Qual que é a fita, galera O formato é relativamente lento Então assim, vocês tem que priorizar muito Mana Fixing Bombas A gente tava de boa De bomba aqui A gente tava bem de boa De bomba A gente pegou vários portão Que era bem necessário A gente tinha umas cartas de 4 mana aqui, mega legal Interação, né Deploy True Super bom na curva Isso aqui pra dar uma seguradinha E umas remoção, velho Isso aqui é espadas em arados Essencialmente Quando todos os bichos voam, né, a gente matava no True A gente matava nos Anjos, nos Token aqui Ficou super da hora, velho Que deck lindo de se jogar Tirar aquele printzão aqui pra galera, né Por que, por que, por que não Tirar um printzão bonito aqui Nosso deck Ficou tão divertido quanto parece, galera E é isso aí Você que tá vendo isso aqui no YouTube Você que tá vendo isso aqui na Twitch Fique aí que a gente vai draftar outro Você que tá vendo isso aqui no YouTube Não deixa de se inscrever aí Dar um curtir Ai, galera Eu só quero tirar um print do meu deck, pô Não deixa de se inscrever Deixar um joinha aí no vídeo Que ajuda muito a gente E até a próxima Valeu Ainda tô apanhando aqui pra tirar o print Vamos lá Printzinho tirado Até o próximo vídeo